O presidente Lula faz o tempo todo discursos em defesa da exploração de petróleo na margem equatorial. Ele deu uma entrevista recente, agora em junho, para uma rádio do Maranhão, e ele criticou quem diz que esse poço que a Petrobras quer perfurar está perto da Amazônia. Segundo o presidente, a distância desse poço para a margem do rio Amazonas é de mais de 500 quilômetros. Só que essa é a distância para a foz do rio Amazonas, e não a distância para a costa amazônica no Amapá, que está mais em cima. Essa distância entre o bloco 59, que é como é chamado, esse lugar onde a Petrobras quer explorar petróleo, e a costa amazônica do Amapá é de 160 quilômetros. A reportagem da Folha foi até um dos pontos mais ao norte do Brasil, o lugar onde começa o litoral brasileiro. Eu sou o Vinícius Sassini, correspondente da Folha na Amazônia, e fui, juntamente com o fotojornalista Lalo de Almeida, até a ponta do Parque Nacional do Cabo Orange. É uma região de mangues, uma região de floresta muito sensível, que invade o Oceano Atlântico, e é um lugar que está mais perto do chamado bloco 59. O que a gente encontrou é um lugar cheio de vida. A região é um berçário de peixes, e é esse berçário que alimenta uma cadeia produtiva que envolve milhares de pescadores. Gente que aparece de diferentes lugares do Brasil, especialmente do Pará, para pescar especificamente nessa região. O que todo mundo teme ali, especialmente as comunidades indígenas, ali é um lugar com comunidades populosas, numerosas. O temor de todo mundo é o que pode significar um derramamento de óleo, caso o petróleo seja explorado nesse poço almejado pela Petrobras. Tudo o que a gente documentou está numa reportagem especial publicada pela Folha. Essa reportagem é o primeiro capítulo de uma série de reportagens chamada Amazônia na Rota do Petróleo. Fica o convite para todo mundo.